Fala meu amigo de mau gosto, beleza? Então cara, hoje o canal faz oficialmente um ano né, e mano, essa coisa de fazer vídeo comemorativo e essas coisas aí, não me dá muita vontade de fazer né, afinal, ninguém deve ligar pra aniversário dessa porcaria de canal, então eu vou simplesmente falar dos jogos dos primeiros vídeos, mas enquadrando eles nos quadros que surgiram. E como o primeiro vídeo foi sobre Abadox, que pra quem viveu os 8 bits e o tempo das revistas videogames, sabe que o jogo sempre foi alçado a condição de impossível de terminar né, então sem mais delongas, vamos aí a mais uma experiência original com Abadox do NES ou Nintendinho, mas antes, você está no pior canal do mundo, não se esqueça de deixar deslike neste péssimo vídeo, se inscrever neste canal terrível e apertar o sininho pra poder dar deslike nos próximos conteúdos de gosto duvidoso, eu me chamo Márcio Baião e sou o pior roteirista de todos os tempos. Bom cara, como é um jogo do qual eu já falei, eu vou explanar rapidamente a história de Abadox, que é o nome de um planeta que no ano de 5012 é devorado por um parasita intergaláctico gigantesco, assumindo a forma do planeta, o pervertendo numa percepção bizarra e distorcida de si mesmo, e pretende continuar devorando outros planetas, e a frota militar intergaláctica lança um ataque na esperança de acabar com a criatura, que não só dizima face completamente a tropa, como segue devorando lentamente a nave hospital que transporta a princesa maria. E o personagem jogável é o segundo tenente nasal, que está vivo por uma falha de propulsão na hora do ataque, e simplesmente foi obrigado a ver toda sua tropa sendo dizimada, e agora pretende entrar sozinho no corpo planetário do parasita e resgatar a princesa enquanto o destrói por dentro. Cara, claro que quase nenhum de nós sabia dessa história densa do jogo né, mas mano, puta história aí hein. Saber disso na época com certeza aumentaria demais a imersão no jogo, mas mesmo assim um jogo de navinha com uma pegada de horror e gore enfrentando órgãos internos num console da Nintendo, cara isso aí é muito histórico mano. Além é claro da nudez da princesa maria, e vale relembrar o quanto a horrorosa capa americana do jogo atrapalhava a experiência, enquanto a japonesa é lindona e aumenta aí a sensação de vazio ajudando a entrar no clima de abadox. Mas minha relação com esse jogo não vem do nada, claro né, o que faz um jogo ser marcante o suficiente pra um garoto, pra que seja o seu primeiro vídeo no canal de games é algo que eu vou contar agora. Abadox era tido como dificílimo, coisa que só piorou com as revistas falando do quanto ele era impossível, mesmo que não fosse, e essa suposta dificuldade intransponível foi se alargando no inconsciente coletivo da molecada, mas de uma maneira tão forte que se tornou uma verdade inquestionável, ao ponto de que ninguém acreditava que eu estava quase zerando o jogo, afinal, quem acreditaria que um pivete faria o que os adultos profissionais das revistas não conseguiam, não é? Mas o efeito dessa desinformação não parou por aí, o jogo realmente requer mais prática que a maioria, mas a jogabilidade é inquestionável e os upgrades tornam o jogo equilibrado ao ponto de que é possível terminar ele sem morrer após uma certa prática, pois o problema aqui é quando se morre, e bem, quem não morre no jogo que não praticou o suficiente, não é? E a fama de impossível de abadox não demorou para transformá-la num jogo rejeitado nas locadoras, que logo era trocado, e chegou ao ponto de que eu não conseguia mais encontrar o jogo, e eu ainda não o havia terminado, e era uma coisa que eu queria muito, e cara, eu comentei num vídeo aqui o quanto eu era ladrão, e apesar de não me orgulhar disso, eu vou explanar pra que vocês tenham ideia, se alguém aqui é de Recife deve conhecer o bairro de Afogados, pois bem, eu morava num local que permitia chegar andando na biblioteca do bairro, é cara, apesar de parecer só um trouxa, eu devoro livros desde muito pequeno. E junto com livros e videogames, minha grande paixão fica com os quadrinhos, e cara, tinha um monte de gibi na biblioteca e edições raras que eu nunca conseguia encontrar nas minhas andanças no sebo de usados, e ver aquilo na área de crianças pequenas com a possibilidade de risco ou rasgão me deixava doente, cara. Então eu simplesmente passei a ir com duas mochilas na biblioteca, uma cheia e uma vazia, aquelas mochilas jeans vagabundas da company, e como eu usava umas calças muito folgadas e basqueteira, era muito fácil ir no banheiro de mochila e esconder a segunda mochila amarrada numa das pernas. Eu simplesmente enchia essa segunda mochila e a jogava pela janela da biblioteca, nos arbustos altos, e saia, pegava a mochila lá fora e voltava pra casa, sem ser percebido por ninguém da biblioteca, nem em casa. Depois eu ia lá na biblioteca buscar a mochila principal, fingindo que a havia esquecido. Se algum adulto em casa realmente se importasse comigo, notaria facilmente que a maioria das minhas revistas e livros tinham um carimbo da prefeitura do Recife. E vale ressaltar que hoje é impossível repetir o golpe que eu fazia quando criança, já que agora tem grades na biblioteca e tiraram os arbustos. Dito isto, vocês já entenderam o quanto eu era ladrão, certo? E muito próximo à biblioteca estava o centro de afogados, e passando por lá, vi o abadox com uma única fita. Certo que a minha primeira fita foi comprada passando fome na escola e juntando as moedas que seriam do lanche, mas cara, se essa fita fosse comprada, quando é que eu poderia jogar abadox novamente? Então a minha experiência em roubar a biblioteca, juntando ao quanto eu era acostumado a apanhar, me deram uma ideia. A loja vendia revistas e fitas de videogames, então eu simplesmente usei a cabeça e a pilantragem. Comprei algumas revistas, deixei na mão e continuei fazendo hora na loja, e num determinado momento, olhei o relógio e saí correndo igual um maluco, fazendo a volta no quarteirão pra única rua vazia ali, ao lado da igreja de afogados, de forma a ser perseguido pelo filho do dono da loja que prontamente me encheu de porrada e levou minha sacola de volta. Criança que tentava roubar a loja tomava surra e não dava em nada, mas bem. Eis que eu voltei na loja mostrando que eu as havia comprado e falando que corri porque havia perdido a hora, ocasionando uma situação que levava os proprietários ao desespero e me davam mais revistas e itens em troca do meu silêncio. Mas eu não podia parecer calmo o suficiente pra escolher algo, tipo a fita, então eu fiz o golpe aí mais uma vez e não fui perseguido. Então era hora de pôr abadox junto com as revistas, e assim o fiz. Na verdade eu repeti esse golpe várias vezes em várias lojas, até me mudar de bairro. Entendo que parece um absurdo, mas garanto a vocês que eu era um moleque legal. Mas o tanto que a vida me batia eu passei logo a não ligar mais pra nada, incluindo minha própria integridade física. Hoje em dia eu sou incapaz de furar uma fila ou enganar alguém, e como é histórico, eu não sei o marginal, basicamente é um milagre, cara. E esse é o peso de abadox pra mim, pois foi a primeira de muitas fitas que eu roubei, mano. E cara, como eu joguei isso? Eu não tenho mais a fita, pois a cada férias que eu ia passar com a família paterna, minha mãe dava sumiço em alguns dos meus tesouros e hoje me faz ter realmente dificuldades em comprar algo. Até pra comprar uma camiseta é um sofrimento, eu não me sinto a vontade, eu sinto que nada é realmente meu, sabe? E bem, sei que meu abadox era roubado, e que eu talvez merecesse isso, mas a maioria das coisas das minhas coleções haviam sido compradas ao custo de muito esforço, tanto passando fome, quanto indo andando pra escola e juntando os passes estudantis pra vender depois, além de procurar garrafas pra vender, entre outras coisas. Bom cara, abadox não é um jogo realmente tão difícil assim, porém, foi muito mistificado pelos pilotos, é mano, pilotos, como chamávamos os jogadores que analisavam os jogos nas clássicas das revistas de games, e quando voltei a jogá-lo, terminei na primeira tentativa. Mas entendo o que se faz achar que o jogo é muito difícil, pois além da ocorrência de variação pouco comum na rolagem vertical que é de cima pra baixo, se você perde os upgrades num ponto mais avançado não tem como recuperar, e vai ter que se virar a esse mesmo, até da game over, o que termina transformando um jogo de dificuldade razoável num jogo frustrante, principalmente pra quem não está habituado ao gênero ou que simplesmente não praticou o suficiente. Claro que muito moleque não conseguia passar sequer do primeiro subchefe, e largou o jogo muito rápido. Mas a verdade é que abadox é um jogo cuja própria existência é incrível, conseguindo entregar um clima de horror com mera tecnologia em 8 bits de um nintendinho, além de apresentar gráficos, sons e jogabilidade muito respeitáveis, e claro, apesar de eu entender que o que eu fazia quando criança era muito errado, jogar abadox me leva um pouco de volta àquela época em que as coisas eram mais simples, e todo o sofrimento era temporariamente esquecido ao se defender um planeta de um parasita interestelar, disputar uma acirrada corrida com os amigos da escola, ou simplesmente esperar ansiosamente a sexta-feira, pra levar duas fitas pra casa e só devolver na segunda, e eu acho que é uma experiência que todo garoto merecia ter, tal qual nós tínhamos naqueles longínquos fins de semana de 1990. Bom, se você gosta desse quadro, saiba que pelo conteúdo completamente pessoal, ele não é algo que seja realmente encontrado em buscas ou que alguém se importe, mas sinceramente eu faço de coração cara, e continuar com ele é viável graças aos piores apoiadores do mundo, Eduardo Melo, João Paulo Bezerra, Thiago Oliveira, João Paulo Nascimento e Eduardo Silva. E caso você queira e possa apoiar o canal, eu vou deixar o link de apoio na descrição e nos comentários, caso não, saiba que sua visita a esta por Silvia continua mal vinda do mesmo jeito mano. E aqui terminamos mais uma experiência original, encerrando nossa conversa sobre Abadox de forma mal explicada, um vídeo sem vergonha que com certeza merece seu desprezo, mas não sopra sozinho cara, sacaneia ai os teus amigos compartilhando com eles este conteúdo hediondo, e até a próxima, no pior canal do mundo. E aí